O que? Caiu aqui no começo, aqui, ó. Bora, 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 bora. Se ninguém caiu aí também, né? Os caras... Aqui em cross, né? Cadê a... Ih, caraca. Tá faltando um, cara. Um chinelo. Caramba, ele tem recarrega demais. Um dia eu vou jogar bem igual a Luan. Ah, tá. Morrendo direto, né? Obrigado. Isso aí. Jogue em gol a mim, cara. Aqui. Hoje eu tava ruim demais. Hoje eu não tô legal. Valeu, sucu. Ô, vai limpar a casa. Limpa a casa direito, hein? Ô, Lô. Peguei sua arma aqui. Aí, vamos. Não. Tem uma pessoa aqui. A frecha, a frecha, a frecha. Uma pessoa? Matou eu. Ih, caraca, mano. É pra cair aqui, ó. Né, pá? Onde ela caiu? Ela caiu lá embaixo, mano. Aqui não caiu ninguém, Luan. O chinelo arrebentou. O chinelo arrebentou. O chinelo arrebentou. Pô, fica tipo duas horas pra jogar. E quando joga, já morre de primeira. Verdade. Deveu a sua culpa. Você não me chamou antes? Minha culpa? É. Não é. Tem que ir embora desse noob aí também. Tem uma forma só aí, ó. É. Pô, agora mais uma vez vai ficar eu e mais um jogando, cara. Cadê o chinelo? O chinelo arrebentou. O chinelo arrebentou. O chinelo arrebentou. O chinelo arrebentou. Mas, galera, o pé é zoeira também. E a espada doce aqui, Luan. Vou pegar, mano. Joga bem, viu, Luan? Quem? Você. O Luan aí é fera, rapaz. Sou fera ferida. Confira. Confira que é boiá. Sou fera ferida. Luan caiu na... Na parte da passada. Pô, teve uma zanqueada que eu joguei bem pra caceta, mano. Mas, hoje em dia, eu tô muito mal aqui, cara. Sim. Vou puxar uma mochila legal. Vou puxar uma mochila legal. Tô vendo o Luan jogar. Ele não pega gel, não, Luan. Puxa doido. Eu pego gel, cara, mas... De vez em quando só, né, Luan? Eu pego gel, pego gel, passo no meu cabelo, quando eu saio de casa, assim. Quando eu vou sair. Onde ele tá palhaço, viu? Que isso, cara? Tá com soluço aí? Tá com soluço, mano? Bebe água, cara. É, cara, aqui a gente tem que jogar na brincadeira, né, cara? A gente não pode levar muito a sério, tem que zoar mesmo. O pessoal, acho que eu vou mostrar aqui. Eu achei o e-bode ali e o silenciador. Aí, agora a gente dá uma tranquilazza, uma tranquilizada aqui. Tô com os pais, tô com o colete. Tá com o que colete aí? Eu achei o colete nível 1. Ó o silenciador aqui, ó. Tem um doido ali, ó. Mas o silenciador não é... Ah, deixa eu ver se eu tô com uma boca aqui. Ah, tô com a boca nível 2, cara. Tô tranquilão. Não viu a Famas por aí, não? O quê? A Famas. Eu já peguei. Eu fiz um ali, mas eu não tava sem o b-bode. Sem o silenciador, eu não peguei, não. Tem que zoar se não é uma live e fica chata. Verdade, mano. Tem muitas lives aí que os caras ficam sérios, jogando sério, meio metidão. Ah, sou humano. Calma aí, cara. Tá trocando tiro com os caras. A gente tá em desvantagem. Eu perdi, eu perdi. Eita, caraca. Tô vendo que eu tô tão maluco. Cadê? A gente não vai poder pegar carro, não. Calma aí, calma aí. Calma aí que o cara tá dentro da casa, meu irmão. Matei um. Não, matei. Não, dei um. Porra! Porra! Ah, não, mano. Ah, não. Oh, oh, cadê lança? Oh, caralho. Cadê lança esse cara aí, Luan? Atrás da afinal. Errou. Errou a lança. Não, errou a lança não. Errou a... Ai, mo... Eu vou morrer, cara. Eu vou morrer porque eu tô de zoação. Ele acabou a lança. Ele acabou a lança já. Errou a lança. Eu tô sem bala já, caralho. Agora eu vou lá final... Ih, não, vou te salvar, cara. Me salvar aquele lá com o lança não. Ah, morreu. Ah, não. Não, não. Não, querido. Ficou só você agora. Pô, mas eu fui tentar... Caraca, mano. Eu fui te salvar, cara. Não deu tempo. O cara lá com o lança ali. Olha o que ele fala da mãe. Porra, mano. Sacanagem, Luan. Esse lance que estou aí, Luan. Agora eu vou jogar sozinho. Vou jogar sozinho. É. Pois é, vou jogar sozinho agora, mano. Agora eu vou ter que, tipo... Olha o lança do vagabundo. Pô, tinha que ter, tipo, um escudo, né, cara? O cara joga a lança, a granada. Aí você, tipo, bota o escudo. Aí o escudo, pá. Eu estou vendo muito desenho também, né, cara? Porra. Parida fácil, velho. É boiado, seu parida. Mas acho que o primeiro é boiado ainda. Ah, você falou que estava fácil. Tinha noob. Eu acho que o único noob que está aqui jogando sou eu. É, nada. A primeira safe. A primeira safe só tem 24 minutos. Eu vou... Eu vou... Eu vou sair lá, cara. Eu vou... Eu vou... Eu vou aqui um... Dar uns luteados aqui. Um campeonato. Eu vou tentar ficar entre os 10, pelo menos. O cara lagou o lança. Eu não tenho nem como esse DVD. Ah, o lança é... Foda. Ah, se tiver com a parede de gelo, lança, não pega. Ah, beleza. Então tá bom. Hoje eu vou usar. Eu vou usar o... O gelo. Porque a galera está falando que eu não uso. Calma, gente. Vai ter gente aqui, mano. Eu vou usar gelo nessa jogada aqui. 22 vivas. Quantas horas de live? Meia hora. Fala, caô. Fala, caô. Eu vou dar um tempinho aqui. O cara lá, o Luan. Na caçinha marrom aí, na sua frente. Na caçinha marrom. Caralho. Só tem ele. Vou matar ele. Matei logo. Oi. Agora não. Deixa eu entrar na caçinha. Não, talvez... Ah, talvez ele vai entrar aí. Eu vou querer entrar aqui. Eu não posso chegar lá de supetão e mato ele. Não é não? Ele tá vendo pra você, Luan. Na caçinha, ele tá vendo pra tu. Calma aí. Ele tá olhando pra mim? Tá. Olha lá, olha lá. Ele vai entrar você lá, ó. Sei lá, ó. Na janelinha. Tá vendo? Ele tá mirando em mim. Ele tá olhando pra mim. Ele tá olhando. Ele tá mirando. Olha lá, olha lá. Como é que ele tá miradinho. Saiu. Voltou. Ô, seu corno. Eu tô te vendo. Ô, Luan. Ô, Luan. Luan. Pega a lateral. Vem lá onde você veio, ó. Amor. Olha lá. É ele aqui, ó. Olha lá. Ele tá tipo que olhando pra mim. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele tá olhando pra você, ó. Ele tá maluco. Ele só vai sair dali quando... Ah, safe. Tá chegando. Ah, fodeu. Mano. Que as forças do bem estejam comigo. Ah, pra que tu ia pular. Ainda bem que tu fez isso assim. Senão ele ia pegar você e não pulo. Ele é meu. Aparece. Olha lá. Mano, respeita. Respeita. Tem que me respeitar. Tem que me respeitar. Os caras não me respeitam. Sai daí. Que essa... Corre abre, corre abre. Só por essas... Tem que me respeitar, mano. Eu vou aí descer lá embaixo logo. Vou ficar tipo como? Tranquilão. Vai dar dano aí que eu chegar lá. Tu faz chegar, amor. Corre, olha só que doideira, cara. Eu tinha que tirar essas... Não, eu tinha que tirar essas coisas, mano. Corre. Parece que esse morro tá com espinho. Tá com... Sei lá. Parece que o morro tá mordendo. Não sei, cara. Deixa eu... Deixa eu me abastecer aqui. Aí nessa aí, gente. Ficar no canto de não morrer aqui. Aí no canto de não morrer é sempre aí. Eu vou ficar ali naquelas casas ali. Tranquilão, deitadão. Relax. Eu vou ficar aqui. Ô, Letícia. Você não vai ficar me zoando, hein? Vou ficar aqui, ó. Carimbo. Tem nenhum cara olhando pra você aí, não? Tranquilo. Tá tranquilo. Já não perco o ponto mais aí, ó. Aí. A partilha tá maior ou fácil essa partilha, velho. Ah, mano. Você morreu? Os caras lá que o lança vai fazer o quê? Ah, lança granada é foda, mano. Eu vou chutar o lança com os pés. Não, baixo. Quando o cara jogar o lança granada, você dá de cabeça, amigo. Pensa que... Faz de conta que você tá jogando futebol, mano. O cara joga a granada e você dá uma cabeçada, mano. Ih, caralho. Não, tem um aí. Ah, bom que ninguém mais perde ponto mais, cara. Salvei vocês, hein? Salvei todo mundo, cara. Olha lá os caras se matando. Deixa eles se matarem, mano. Deixa eles... Deixa eles fazer um trabalho pra mim. Não, acho que... Não, sabe o que eu vou fazer aí? Eu vou sair daqui porque eu sei que a safe vai chegar e eu vou me lascar. Então... É, pegar a safe. Então eu vou vir aqui pra esse lado de cá e vou descer aqui só um sapatinho. Eles vão subir pra aí, aí? Não, vão nada. Ih, vai fechar dentro da água, mano. Tá de sacanagem. Pra Deus, cara. Eu vou me esconder naquela casa ali porque tá na safe. Vai, pô. Esses bonecos tinham que correr um pouco mais rápido, hein? Aí eu vou ficar tipo como? Tranquilão aqui, ó. Aqui, vou ficar aqui, ó. Se aparecer neguinho de lá, vai tomar bala. Se aparecer de cá também, vai me ter... Vou me ter bala, mano. Caraca, fechou em mim. Deixa ele se matar, se mata. Deixa lá, mano. Deixa ele se entender lá e deixa eu aqui. Oi, oi. Se for só... Fado. Ah, não acredito. Um squad contra mim. É, meu irmão. Vamos colocar ele pra uns trogada. Hum, chegou. Chegou. Tô ferrado já, mano. Quer dizer... Será que o Lua vai imitar essa partida? Vou imitar. Não, para isso não, cara. Melhor não falar nada. Melhor eu deixar quieto. Ah, agora eu tô ferrado, mano. São quatro contra mim, cara. Sacanagem, né, Lua? Mas pelo menos eu tô em Kings quinto. Eu voei na pata da capivara, mano. Calma aí. Tem ninguém aqui, não? Então, olha essa que eu saí da frente ali, ó. Olha, tem um aí. Não é squad não, tá vendo? Olha lá, o cara tem lá se lacando os caras lá. O cara não se pede, é que não fosse aí. Tá lacando os caras. O cara é com silêncio. Ixi. É só do contra um, Lua. Vai, o outro tá deitado, Lua. Vai lá. O outro tá deitado, é só do contra um. É só do contra um, Lua. É do contra um só. Vai lá, Lua, você consegue. Olha as patas na mão. Aê, porra! Tá raro! Aê, malu! Ainda eu subi pra Pralina 2, ainda, nessa coisa. Muito bom, caralho!